Então pessoal, mais um vídeo para vocês agora de teste dessa facona aqui que o Fábio fez para mim, FFB Cutelaria pessoal, se inscreve no canal do Fábio lá para ajudar ele Na descrição do vídeo eu vou colocar o contato do Fábio, por enquanto vou cortar uma garrafinha aqui só para ver se ela corta bem, não fiz teste nenhum com ela ainda pessoal Esse aqui é o primeiro teste que eu vou fazer, além do corde papel Vamos ver se ela corta de primeira, está atinando esse fio aqui De primeira, olha isso, cortou muito Mais uma Vamos ver a bainha Esse aqui é maior Alguma dúvida? Corta demais pessoal Olha aí pessoal, eu vou cortar Essa árvore aqui, que está seca, totalmente seca Se você balançar um pouco mais ela cai, mas eu quero cortar ela aqui Não é capaz de cair na minha cabeça ainda Apesar de estar seca, está bem dura hein pessoal Vou mostrar para vocês de perto Olha aqui ó Olha aqui Ok. E aí pessoal, em poucas batidas ela caiu, tá seca mesmo hein, olha aí ó, olha o pedaço dela, vem falar pra mim depois que eu tô desmatando aqui, um pedaço de árvore que já tá morta. Pra fazer o teste do fio ainda, mas ela reteve muito bem, machadão. Então, fazer o teste do fio aqui pessoal, só um teste básico né, uma limpada, toda suja. A princípio, tá tudo ok no fio, fazer um teste aqui de corte, vamos ver. Com o vento é complicado. Assim. Ó. Toda a lame. Cortando muito bem pessoal. Nem navalha ainda. Então é isso aí pessoal. O cutelo que o Fábio da FFB Cutelaria fez pra mim. Só um teste básico pra vocês terem uma noção de corte, de potência desse cutelo, de um implemento agrícola bem temperado. E olha, rusticidade e beleza unidos na mesma peça. É isso aí pessoal. Curta o vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal que ajuda bastante. E até o próximo. Tchau. Tchau.